O PT perdeu sintonia com a opinião pública. Ao longo da oposição, do tempo de oposição, e por um bom período, por um bom período, o PT esteve identificado com os movimentos de modernização e opinião pública. Hoje, esses movimentos não têm dono, não têm mais reserva de mercado do povo. O Lula pode ser um sujeito de muito, é uma pessoa de verdadeira liderança, de ter uma grande história que não vai se repetir, mas o Lula não manda no povo. Não adianta ele ficar dando conselhos ao povo, não será ouvido.